TV Cidade 10, transmitindo desde Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, Brasil, uma TV sem fronteiras. A coleção inverno da Pimpolho Mãe Infantil está imperdível. Tem blusões, casacos, jaquetas e muito mais. Botas a partir de R$ 49,90 e R$ 79,90 à vista. Tênis a partir de R$ 19,90 à vista. E mais de 50 variedades em tênis a partir de R$ 49,90 à vista. Vá conferir na Pimpolho Mãe Infantil, a loja que entende de criança. E não esqueça que Jesus te ama. O momento é de conquistas para os pequenos produtores de Santana do Livramento. Que muito em breve ganha um espaço exclusivo para expor seus produtos aos consumidores. Trata-se de um terreno no centro da cidade que vai sediar a feira municipal do pequeno produtor. A iniciativa partiu daqui, da Câmara Municipal de Vereadores, num projeto do vereador D'Aguberto Reis, do PT, com quem nós conversamos agora aqui na TV Cidade 10. Nós estamos então com o vereador D'Aguberto Reis, vereador petista, que é o grande responsável por essa conquista para Santana do Livramento. E ao cumprimentá-lo, vereador, eu pergunto como se deu esse processo para a conquista desse terreno para os pequenos produtores. Na verdade, desde 2011 que nós estamos nessa luta aí para conseguirmos uma área fixa, uma área que fique permanente para que os pequenos produtores possam expor e possam comercializar os seus produtos. E foram várias tentativas para concretizar esse projeto, mas infelizmente, pela falta de um local, nós não conseguimos um local em que pudesse ser disponibilizado ali um espaço fixo. Tivemos algumas praças, o pessoal ainda trabalha em praças da cidade, mas como não se pode instalar aí uma feira fixa nas praças, nós fomos em busca de áreas aí, não só áreas do município, mas áreas do Estado, áreas da União. E esta área que anteriormente pertenceu ao Estado do Rio Grande do Sul era uma área que nós consideramos interessante e que os produtores também consideram viável, porque é uma área central, é um espaço que permite aí que eles fiquem em contato com a população, é próximo de uma parada de ônibus e tudo mais. Então, essa área que outrora pertenceu ao Estado, agora no mês de junho, ela foi repassada para a União, para o governo federal. Por quê? Porque a União cedeu, no município de Cachoeira do Sul, uma área para o distrito industrial daquela cidade, através de uma permuta. Nessa permuta, então, essa área, avaliada em 2 milhões e 800 mil, a área lá de Cachoeira do Sul, ela foi repassada da União para o Estado do Rio Grande do Sul. Daí o Estado do Rio Grande do Sul teria que pagar esses 2 milhões e 800 mil com várias áreas. Esta área foi incluída, já foi tudo lavrado na ata de permutas do Ministério do Planejamento, então essa área passou a pertencer à União, ao governo federal. E nós temos um contato, uma articulação muito grande, um alinhamento com a subintendente de patrimônio da União, no Estado do Rio Grande do Sul, a Rose Carla Correia. E a Rose, tão logo, esta área foi disponibilizada para a União, ela entrou em contato conosco, olha, vereador, aquela área que o senhor havia solicitado para o patrimônio da União, nós temos agora uma área central. Eu vou até o Livramento para fazer uma vistoria, se servir a área, nós estaremos cedendo a área para o município de Santana do Livramento. Foi o que aconteceu, a Rose esteve em livramento na última sexta-feira, esteve inspecionando a área, confirmou todos os dados, é uma área de 700 metros quadrados ali na Algulino Andrade, próximo à Praça do Zé Bonifácio, na confluência das duas esquinas da rua Manduca Rodrigues e da... Golino Andrade. Golino Andrade, né, então quer dizer que vai nos ajudar aí bastante, vai nos ajudar bastante aí para que se possa implantar essa feira, que se possa ter ali a geração de emprego, de renda, enfim, para que se possa colocar ali não só os pequenos produtores, os nossos feirantes que estão hoje em condições que não são dignas na Praça General Osório e também na Praça Oloval do Greceler. Se possa colocar ali a agroindústria, o nosso pessoal do charque, o nosso pessoal da linguiça, do mel, do queijo, de tantos produtos, e também o pessoal da Economia Solidária, que tem um belo trabalho aí com, especialmente na área do artesanato, trabalha muito bem, então, e para quem vier à cidade será uma oportunidade de visitar esse espaço, produtos locais, é certamente, esse será um espaço aí maravilhoso. Concluída a doação, quais são os próximos passos, vereador? É, agora tem todos os trâmites burocráticos da doação do Governo Federal para o Governo Municipal, a doação da União para a Prefeitura, e após isso é buscar as condições para se instalar essa feira. Nós pretendemos que essa feira tenha estruturas metálicas e que ela seja uma feira modelo, uma feira bonita, aprazível, para que quem vá até ali possa encontrar um espaço bonito, um espaço que consiga não só permitir a comercialização dos produtos, mas também seja um espaço que as pessoas possam visitar para conhecer, enfim, quem vier à cidade, seja um ponto, inclusive, até turístico. É uma feira desse tipo aí, porque nós tivemos recentemente o Festival de Enogastronomia e chefes de cozinha de todo o Brasil estiveram aqui e viram os nossos produtos, conferiram os nossos produtos, elaboraram pratos com os nossos produtos, com o nosso charque, com a nossa linguiça, com o mel produzido aqui. Então, eu acho que esse é o passo seguinte agora, se conseguir, depois de toda essa tramitação burocrática, se conseguir, junto à Secretaria de Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul, eu já estive lá, junto ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, se conseguir os equipamentos para a instalação desta feira. E agora, a gente, depois desse tramitação burocrático do município, vai reunir com todos os produtores, reunir com a Ematera, com a Secretaria da Agricultura do nosso município, para começar a trabalhar na organização desta feira, na organização dos equipamentos, para que, breve, breve, a gente possa estar instalando, estar inaugurando esta feira aqui no nosso município. Dotar o terreno da estrutura passa a ser uma incumbência da Prefeitura Municipal? Sim, ali a área, é claro, ela terá de ser limpa, depois que passar para o município, terá de ser limpa, certamente vai ser colocado ali um piso, a questão da energia elétrica, água, tudo mais, que eu acredito que já tenha, inclusive, naquele espaço ali. Então, eu acho que não precisará muito aí, em termos de estrutura, e sim a estrutura da montagem dos espaços das bancas para os produtores. Eu acredito que é um espaço muito bom, que vai servir para cerca de 30 bancas ali, no mínimo. Agradecemos, então, ao vereador Dagbeto Reis, com imagens de Valmir Santos, participação da repórter Aquila Silva e direção-geral de Gisnei Dávila. Eu sou Sidney Silva e esta é a TV Cidade 10, valorizando o que é nosso. EverDiesel Retificadora de Motores e Bombas Injeturas. Agora com a balanceadora digital para virabrequim e cardã. Garantia e qualidade na medida certa. Venha conhecer nossos serviços. Busca e entrega sem custo adicional. Na João Goulart 1550, em Livramento. Busca e entrega sem custo adicional.